É o DJ Derrick, o moleque é putado, o moleque é putado, o moleque é putado, o moleque é putado, DJ Derrick, mais grava nos anos. Belenopim aqui com o MD, lenda de quatro que o pão a gente pega, soca a bocada, capada, 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 Cê quer sentar por cima, quer sentar por cima Então trava com a rabeta, vai sentando com o pubo Então trava com a rabeta, vai sentando com o pubo Então trava com a rabeta, vai sentando com o pubo Nós fazemos sexo, animal, célebre, fruta, cabuna Eu sou pronto com o proto 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 O proto Pra o DJ Derry, que rua moleque é fota Bem novinha que foi MD, dentro de 4 que o polo te pega Só cabocada, 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 cabocada Você quer sentar por cima, quer sentar por cima Então trava a carrabe, tava sentando com o povo Nós fazemos sexo, animal Cerebro, tá cabondo, eu sou pronto com pronta com pronta com pronta Canal Funk! Sou eu, porra! Ao trem! Bimbica! E aí Obrigado.